Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço de fita de cetim. Nós vamos precisar como material de fita de cetim, que vão ser, para esta parte do laço, vai ser oito pedaços de 20 cm por 5 de largura, que eu peguei 4 marrom e 4 rosas, e um círculo de feltro de 3 cm, que é para colocar no laço quando for montar, e um pedaço de fita para o centro, extrace, que eu coloquei destes pequenos, e cola especial para extrace, que eu usei a B7000, e cola quente, e uma banda, dependendo do que vocês forem fazer. Lá, vocês podem colocar a banda marrom, como também a banda rosa. E ficando assim. Agora, eu vou juntar uma com a outra. Como eu vou fazer com duas cores, eu coloco uma contra a outra, e vou colar um pouco com o isqueiro. Olha, queimando, vai colar. Olha, queimando, vai colar. Pronto, ficando assim. Como eu quero que fique o rósio para fora, eu vou, olha, pego e formo um triângulo. O triângulo formado, agora eu pego esta parte, levo para trás. A outra, do mesmo jeito. Juntamos tudo direitinho, e agora dobramos no meio. E vai ficar assim. Agora, você segura este lado, você solta esse, segura este lado. E agora, nós façamos um pouquinho esta parte, segurando bem sem soltar. E agora, nós vamos cortar. Cortamos, e agora, eu coloco o isqueiro, que é para não desfiar. Seguro, e fica assim. Olha, ficando assim. E agora, eu coloco o isqueiro. E agora, eu coloco o isqueiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto